Mãe, eu tava pensando. A gente pode ir pra lá? Pra onde, amor? Pro outro lado da água. A gente conversou, Molly. Não tem nada pra gente ir lá. E as coisas que o tio Nick e o tio Fetcher trazem? Não são pra gente? Opa, e aí, Ginger? Rocky, a Molly está falando em sair da ilha. Ah, é? É? Molly, você quer ver a invenção mais incrível do mundo? Pode ser. O que é isso, pai? É a resposta pra todos os problemas da vida. Pipoca. É a melhor coisa do mundo, ou não é? É bom mesmo. Bom? Isso é uma delícia! Pois é, minha filha. Não tem vida melhor do que essa aqui. Ah! Ah! Ah!